Ninguém tá aguentando, o cara tá produzindo e cantando Aê buragá, tu é DJ outro MC Vou lançar, só daqui que só daqui é de bandido Vou lançar, só daqui que só daqui é de bandido Vou lançar, só daqui que só daqui é de bandido Caralho, é de bandido Barraquês e favela, vou machucar ela, vai virar putinha Aquela donzela veio do condomínio, ela saiu de longe Agora lançada para os traficantes Se vinha pra favela tem que sentar pros traficantes Hoje eu tô afim de engravidar putiante Nós tá de bloqueada, pintada, mira laser com pente gigante Não se impressiona, nossa tropa é traficante Não se impressiona, nossa tropa é traficante Ela fica toda excitada quando vê o pai de cara fechada Toda excitada quando vê o pai de cara fechada Aqui não bota pipa, vai maceta, vai foguetela com raiva Vai macetando, bota pipa, bota, bota, bota pipa Bota, bota, bota pipa, vai foguetela com raiva Hoje eu tô afim de engravidar putiante Vivinha pra favela tem que sentar pros traficantes Hoje eu tô afim de engravidar putiante Vivinha pra favela tem que sentar pros traficantes Vivinha pra favela tem que sentar pros traficantes Vai sentar nos favelado, vai quicar nos favelado É nó que te pega bolado Vai catuca bolado, vai sentar nos favelado Vai quicar nos favelado, é nó que te pega bolado Vai catuca bolado, catuca, 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 catuca bolado Vai sentar nos favelado, vai quicar nos favelado Agora a putê é teu novo dono Buragã acabou de chegar Ninguém tá aguentando, o cara tá produzindo e cantando Aê buraca, faz de FIOT MC